O Coringa, você é teu duplê? Ixi, mano, olha quem chegou. Aí, lascou. Quem chegou? Nossa! Rapaz, você vai chamar, nossa! Vai chamar daqui. Olha! Peraí, refio não! Toma, trouxa, vai! Fiz uma troca boa. Tá, que... Os caras devem estar putos lá, achar que eu vou voltar. Pô, por favor, nenhuma eu vou descer do carro, eles vão me dar um soco. Alô! Opa! Ô, seu Paulinho, era você mesmo que eu queria falar. E aí? Pô, a gente tá no mal-entendido aqui, chefe. Ah, é? Mas do quê? Tu roubou o meu carro, pô, mas quem bateu no senhor não fui eu, não. Eu? Tu roubou o meu carro, caralho! Não, cara, tem uns parentes meus aí na cidade. Peraí, meu amigo, não mete essa, não. Tem, cara, já tem dois. Rapaz, eu tô pagando esse carro tem três anos, bicho. Tô na última prestação. Ah. Eu ia passar ele pra minha mãe, coitado. Tá velha, tá com a bolha de sangue no cérebro. Na verdade, o cara quis me dar um soco, né? E eu paguei com a mesma moeda. Ou melhor, você pagou com moeda e eu paguei com nota. Mas você me roubou o carro do cara errado, porra. Quem te bateu foi o Coringa de vermelho. Ah, é? Você roubou do Coringa roxo. Ah, então você foi junto, cara. Onde que você está? Você está com a minha moto? Não estou, está com ele. Eu só devo ir com a minha moto na minha conta. Tá, eu vou achar a moto aqui. Peraí. Tá. Cadê a minha moto aí, rapaz? Oh. Ô, Coringa, eu estou com o teu carro aqui. Ah, é X9? Peraí. Você vai me X9, cara? Não, então eu não vou. Rapaz, vai estar de frente do posto, hein? Sumiu teu carro, Coringa. Rapaz. O teu carro eu tinha visto, mas ele sup... Rapaz, desliga o telefone. Resolvido aí, Paulinho. Falei que eu não estou mais com ele. Como assim? O que você está aprontando, Paulinho? Por que você está me dedando, cara? Nós lembrotas. Eu não quero me entrar numa intriga com você, hein? Não, não, não. Eu já falei que eu não vi... Não. Por que você me bateu lá e roubou a minha moto? Não, tu roubou o carro. Ah, é? Você está muito felizinho, viu? Rapaz. A tua moto foi para o seguro. Já está na tua garagem. A moto era roubada. Eita. Quase que eu rameco. Está bem, hein? Espera aí que estão me ligando aqui. Ele me ligou agora e eu falei que nem sinal do carro. Ô, Bruno. Ô, Gago. Ô, Corno. Está onde? Estou aqui na cidade, aqui. Estou com um cara que me deu um preju, me bateu e ele entrou no meu carro, hein? Está de quê? Não dá um susto dele, não é para matar, não, só para dar um susto. Vou matar? Não, não precisa matar, não pode dar um susto. Está com ele aí? Estou. É porque ele é meu amigo, entendeu? Só que ele está muito forgado. O cara vai levar ele de quê? De algemado? Eu estou com ele aqui, cara. Eu estou com ele do carro. Ele está achando que está me dando de graça. Tem que achar que está pega. É. Já vai lá no observatório. Não, ele vai pular. Cadê a tua casa? Vai lá, vai lá. Vou na tua casa. Já é? 22, 22. É, esse aí é o que eu te falei. Acabou a gasolina, velho. Não posso parar na frente da casa do gato. O cara vai correr. Espera. É qual? Pegou? Está indo, caralho. Não se interessa. A gasolina está acabando e eu estou enrolando o cara aqui, cara. Se eu parar na frente da casa do gato, ele vai correr. Cadê? Onde? Onde? Posso correr? É uma highway, mano. A tua casa não é nada secreta. No sentido paleta? É highway, highway. Highway do estado. Estou na highway, estou na highway. Vamos conversar, cara? Nada, manda a lock para mim. Vamos, vamos conversar sim. Jogou na régua, peraí. Jogou na régua, peraí. Por que você me agrediu e me roubou? Eu não te agredi, eu só te derrubei na moto. Me agrediu. Aquilo foi uma agressão, né? E por um triz, eu não me machuquei. É que eu sou... Ah. Eu sou o Coringa, né? Tu tem que saber disso. Ah, entendi. Então você está se divertindo com a minha desgraça. É, com a de todo mundo. Ah, mandou a localização aí? Vamos mudar agora. Eu não mandei. Pior que não deu tempo. Ah, é? Rapaz do céu, você vai entrar numa petambulância se nós não negociar. Tá, eu te dou... O cara está em chamada de vídeo aqui. Já mete a arma na cara dele e faz ele se ligar. Ah, mas está onde? Eu vou chegar aí. Ele está em chamada de vídeo, cara. Vai no posto. Estou na tua casa. Na posto? É, aqui em cima. Não, pode ser na rua da tua casa aí. É, no posto aqui de cima, na rua da minha casa. Ele está em chamada de vídeo, rapaziada. Olha, celularzinho, ó. Ele está filmando o carro, velho. Para onde a gente está indo, Paulinho? Ah, estou andando de carro, cara. Você não quer negociar? Vamos negociar o quê, Paulinho? Está acabando a gasolina aí, ó. Deixa eu botar essa desgrana aqui. Já está arrastando, ó. Não vai dar tempo de chegar no posto. Eita, cara. Aquele quadriciclo ali é raro, hein? Esse é raro. Vamos pegar ele. Vamos pegar esse cara aí? Vamos. Vamos pegar esse cara aí, então, do quadriciclo. Já desliga a chamada de vídeo aí na situação. Está vendo, Gago? Chamada de vídeo, cara. Desliga aí, ô filha da puta. Desliga, ô filha da puta. Desligar o quê? Desce aí, rapaz. Você não queria problema com os outros? Você não está batendo? Ele não está te batendo? Cara, ele me deu dois socos, né? Aí, ó. Sai daí que a polícia vai vir. Por favor, Gago. O carro não tem gasolina, Gago. O que final foi esse? O carro não tem gasolina, velho. Não tem gasolina. Tem dois lugares aí? Ele também pediu, né, cara? Porra, ele está de brincadeira, porra. Eu nem matava ele, ele pediu, né? Eu fiquei com dó. Você meteu bala no cara. O cara saiu de brincadeira sozinho, né? Que você vai abrir. Que tal de... De quê? Será que a polícia não vai lá? Para aí na tua casa aí. Para o quê? Para aí na tua casa aí. Telefone meu está tocando. O Gago é doido, velho. O Gago rasgou o cara, velho. Tira eu aí. Acho que a polícia não foi lá não, né? Foi não. Vou lá bater uma foto dele. Oi? Que cara é doido, caralho. Então eu não sei o que ele subiu lá. Ele subiu no meu carro. Eu quase nem três apontaram para a cara dele. Eu falei, vai tomar no cu também. Pera aí, deixa eu bater uma foto dele ali. Pera aí. Eu vou bater a foto, rapaz. Pera aí. Eu subo ou sei a coelha aqui dentro. Tem um carro não é lugar aí, não? Tem só esse aí. Meu Deus do céu. Pera aí, eu tô com corda aqui, animal. Ah, isso aí é muito chato esse negócio. Ué, não tem outro jeito. Você não tem skate? Não, não tem não. Eu tô de colete. Aí, apressa esse carro aí. Apressa esse carro aí para nós. Você é de 24 aqui? É. Olha quem apareceu, rapaz. Você tá vivo, você me aparece. Que é isso? Que voz é essa, cara? Eu tô meio... Mulher, vamos marcar uma reunião. Vamos. Para nós conversar, cara? Saudade de você. É, meu primo tá me atualizando aí das coisas. Ah, entendi. Tu tá ligado, privadinha? Eu acabei de matar um cara aqui. Eu vou bater uma foto dele aqui. Vai, Bruno. Tu tá ligado, Cebolinha, né? Meu primo, ele... Ah, é? É, ele tá me atualizando aí da empresa nova. Vou te mandar uma louca e daqui a pouquinho você vem aqui. Ele... Eu vou bater a foto desse morto aqui. Tamo junto, saudade. Valeu. Olha o cara que achou minha moto. Tira a foto, cara dele. Ah? Eu acho que ele não ia fugir, cara. Ele deteu o louco, só. Será que ele ia fugir, rapaz? É assim que isso acontece que é embate no Paulo Milionário. Bora, burrão. E esse carro aqui? Deixa eu tirar isso, porra. Pera aí. Ele está ferido. Segue a localização. Esse carro aqui não dá pra pôr gasolina, cara? Pera aí, cara. Esse carro aqui só comprando a gasolina, né? Você vai chamar o mecânico? Eu vou mandar a localização do carro. Esse carro aí não presta. Cara, teu carro tá nessa localização, acabou a gasolina. Então ninguém vai roubar. Me manda a localização da moto. Ô, mano. Nós não... Eu não tô pra que tu com o farro. Podia ficar falando que é bom ou que é ruim. Então vamos contar esse tipo de assunto aí na rádio. Fazendo favor. Esse carro aí, cara. Esse carro aí é de um cara aí. Eu já mandei ele buscar. Isso aí não presta, não. Eu vou pintar isso aí que eu vou pegar. Pô, o cara atirou no nosso com essa porra desse carro aqui, ó. Como é que é? O cara atirou no nosso com essa porra desse carro aqui. Nós matamos ele pelo carro. Rapaz, não brinca não, rapaz. Eu falei que eu fiquei com dó, rapaziada. É que o RP dele é parecido com o meu, entendeu? Ele mete o louco, sai. Ele não ia roubar. Tá fome? Então ele afode o RP dele. Agora vamos ver se o médico vai lá, velho. Deixa eu achar. Ô, Paulinho. Oi. Você por acaso viu um coringa feio igual um de acho aí? Eu tô atrás dele, ele pegou meu carro. Rapaz, eu tava andando ali perto. Nada, mano. Eu vi ele sendo atropelado. Eu vi ele sendo atropelado. Tava cheio de gente lá em volta. Na praça? Ah, eu não lembro, cara. Porque eu passei de relance, sabe? Eu deixo meu quarto aí, filho. Entendeu? Eu tô procurando meu carro desesperado. Eu vi ele sendo atropelado, cara. Ele tava de colete ou tava de jaqueta vermelha? Ah, não lembro. Ele tá parecendo um palhaço de baixa renda. Só é ele mesmo. Era mais pra praça lá ou era pra fora da cidade? Rapaz, você quer ver? Eu vou lá e vou te mandar a localização. Esqueça caído lá, eu vi ele lá. Não, eu vou matar esse coringa. Vou pegar o corpo dele lá e vou jogar na água. Ah, vou matar? Você queima a corda? Você queima a corda? Não mata não, cara. Você é louca, pai. O cara roubou meu cargo na minha frente. Ah, é? É? Ah, então ele tá morto já. Eu preciso jogar o corpo dele na água agora. Já morreu, já. Ah, já foi? É, eu matei ele. Ele tava com o meu carro, Paulinho? Se você quer matar ele, eu já matei ele. Tá bom. Mas a picape dourada tava lá com ele? Não. Não? Ele tentou roubar o meu outro carro, né? Aí o meu brother aqui não se hesitou em dar um tiro. Boa, boa, boa. Você quer ir lá ver o corpo dele? Eu tenho a localização. Eu só quero o meu carro. A picape dourada não tava com ele, então? Não. Tá bom. Ele tá com o carro branco. Um carro branco? É. Tá, tá. Tá bom. Mas esse daí era o de roupa vermelha ou o de coliche? Eu vou te mandar a foto dele. Manda, por favor. Peraí, eu desgasteco. Como que eu vou ouvir duas vozes ao mesmo tempo? Vai querer buscar um trabuco pra tu? Vamos, vamos. Vou jogar uma dessa aqui no teu posto. Fechou. Vamos atrás desse cara. Você tem a foto dele? Tem nada, mas não tá cheio de BO na pista aí. Relaxa. Não tem outra granada? Não. Mas não tá cheio de BO na pista. Que BO na pista? Quem vai em pista é modelo, rapaz. Fala direito. Acabamos de matar o cara ali em cima, dono desse carro aqui, ó. Hã? Acabamos de matar o dono desse carro aqui. Ah, é? Não é mesmo? Por quê? Porque ele atirou em nós, mano. Caraca, cara. Ixi, matei o cara errado. Cadê tu, Augusto? Já entrou. Vai querer jogar um colete no meio? Cheguei. Tudo que você puder põe no meu peito, eu quero. Se jogar o colete, não vai ter que arrumar um carro antes de sair do mesmo. Inclusive a língua. Inclusive o quê? Botando... Abre a porta, rapaz. Você tem que estar assinado também, ô burro. Olha aí. Casa velha dessa aqui. Ó, cara, você sabia que você quer abrigo de cracudo, né? Você quer o quê? Abrigo de cracudo. Por isso que você tá morando aqui agora. É pra eu pegar ou você pega? Com a África, tem que tentar roubar o teu carro. Não confia? Teste de confiança. Eu que vou pegar. Acho que não. Não era alta a moto, não. Por quê? Vamos lá. Um colete. O quê? Como é que usa? Tem que ir lá no lugar que eu vou te levar. Ela pega o colete e é um G3 e bala. Tá. Quantas balas, gajo? Ojo, serve você, miojo? Pega 200, mano. Pode dar tira aqui dentro? Pra quê? Pode. Pra eu testar o... Ah, lá não. Vambora. Deixa eu botar uma roupa ali. Cadê a saída? Tô igual a vovô zorda, cara? Será que eu ponho medo? Põe medo? Deixa eu botar o negócio. Entra aí. Eu chamei aqui atrás de você, atrás. Você tá igual a vovô. Aqui é deitadinho. Ô, Paulinho. E aí, rapaz? Olha quem tá ali atrás, ó. Ih, esse rapaz é bonzinho, viu? Tranquilo, Paulinho. Vai no caralho. Vai com o médico. Não vai perder essa moto aí. Olha o helicóptero ali atrás, ó. Cadê o sacerdóvel da moto, hein? Rapaz, roubaram mesmo? Cadê aquele sócio teu, o Vregbills? O médico tá ali, ó. É, não, o teu sócio. O véio? Ah, o... O F? Eu não esqueço o nome dele. Ele andava com você aí no comecinho. Ah, eu podia ir pra mim. Ih, é o outro coringa, eu acho que ele deve estar falando, não? O Balian? É. É o outro coringa. É o outro coringa safado. Roubou meu carro. Ah, é ele? É. Então ele tá tirando uma com a minha cara, então? É, ele tá com o teu carro ainda? Não, porque ele falou que o outro coringa, não sei o quê, ele falou isso. E eu devolvi o carro dele, ele não devolveu a minha moto, não atende telefone. Ah, por isso que ele saiu correndo quando eu falei que você tava vindo pra cá. Ah, então ele tá pagando de louco, rapaz. Ó, ó, Paulinho. Ele perdeu meu carro também. Ele pegou meu carro sem pedir, tava parado aqui e levou embora. Por isso que eu tava procurando ele, eu falei que era o outro coringa. Sabe por que, cara? Eu já tô no sangue, já dá uma olhada aqui na situação, ó. Eita. Onde você tirou isso aí, Paulinho? Entendeu, cara? Eu quero saber que esse cara tá de palhaçada, eu não vou matar ele, não. Mas se ele ficar de palhaçada, ele vai morrer, viu? Eu quero bater papo cara a cara, frente a frente. De macho pra macho. Você tá com o carro dele, não, Paulinho? Eu só peço só uma coisa, é só não conversar aqui na frente dali, sabe? Tá. Pode levar pra outro lugar. Não, mas a gente vai aqui atrás, a gente vai aqui atrás. É, lá atrás pode, lá atrás pode. Ô, 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 Paulinho, você tá com o carro dele? Não, eu devolvi o carro dele. Não, ele perdeu o carro dele de novo, não sei pra quem. De novo, roubaram de novo o carro dele, cara. Sim. Meu Deus. Só que, ó, liga pra ele aí, cara, pra mim. E fala que eu quero falar com ele. Se ele continuar correndo, eu vou matar ele. Agora eu não vou matar, não. Pode fazer isso. Tenha permissão. Agora se você quiser correr, aí fala que Paulo Plínio tá na caçada dele. De roxo, volta pra cá, pro bar, volta. Ô, ô, Paulinho. Ah? A gente nem liga se você passar ele, viu? Vai ser o favor que você vai fazer pra gente, viu, Paulinho? Eu não quero matar ele aí de primeira, não. Quero conversar ali. Só que se o cara ficar me debochando na minha cara, que mentiu pra mim, aí eu vou guardar rancor. Deixa eu ligar pra ele aqui. Eu guardo o barco. Ele falou que eles tão vindo. Eles tão vindo aí. Aí chegou, ó. E aí, cara, eu vim aqui pra não bater papo, rapaz. Ô, Paulinho, vamo aqui atrás, ó. Pra não ficar na rua aqui. Cara, então, eu vim falar aqui, que você tá de coringa aí, né? Não, tem quase coringa. Tá, mas você pegou a minha moto. Você pegou a minha moto na situação, não devolveu. Eu te passei a localização do teu carro, você foi buscar. Eu comecei a te ligar, você não atendeu o telefone. Eu não vi a ligação, não. Não vou ligação, mas você atende muito rápido, cara. Você fala a verdade. Só um minuto. Para com essa honra! Sem minuto nenhum. Vai, rapaz. Bora, rapaz. Eita, porra! Eita, porra! Eu quero saber, você vai se ajoelhar aí. Você vai se ajoelhar perante Paulo Plinic. Eu sou muito gente boa e muito é leal, mas fica me mentindo, fala a verdade, rapaz. Se o senhor deixar eu falar 10 segundos, vai ser bom pro senhor. Ah. O cara que roubou tua moto tá vindo pra cá. E quem que é ele? Você tá com um dinos coinga. É o coinga de terno vermelho. E se você tiver me mentindo e você vai sair querer me matar? Não, eu tô na mira do senhor aqui, ó. Vou até ficar de costas. É? Vou até ficar de costas aqui, ó. Rapaz do céu. Porque você tá me mentindo. Por que você não atendeu a ligação? Se eu fizer um movimento brusco, o senhor pode me apagar. Posso chamar ele aqui? Rapaz, perante a morte do seu Tolete, rapaz. Acredita nele. Senhor Barroso, o Tolete tá falando pra você vir pro bar, cara. Cadê você? Minha vida. Ah, esse aí eu já matei, rapaz. O cara nem tá vindo. É ele que tá com tua moto, cara. Por que você não atendeu meu telefone, hein? Que eu não vi. Não viu? E a barulheira que faz? Meu celular tá no vibra, até o dia que eu comprei. É, né? Rapaz, nós vai entrar num problema. Eu tô falando pro senhor, não fui eu que roubei a moto. Rapaz, nós vai entrar num problema, hein? Acesse a memória do senhor aí, pra você ver que não fui eu que levei a moto. Foi o Coringa de Vermelho. Não, eu sei. Só que, cara, eu vou abrir a conversa aqui de nós dois aqui. Abre aí. E você ainda visualizou, cara. Ô, Beiko. Agora que eu vi. Ninguém mexeu na minha moto, não, né? Fica aí. Não, não, não. Se correndo, tá devendo, hein? O que você fez, ô Coringa? Vou guardar essa moto aqui. Meu Deus do céu, tá devendo, né? Mas você acha que alguém tá devendo por isso? Não! Meu Deus! Ele tá me roubando, rapaz. Não devolveu, eu mato, rapaz. Olha que vagabundo. Ele não tava atendendo a minha ligação. Aí eu mandei a mensagem, cadê meu carro? Ele visualizou. Tá debochando ali do Paulinho? Tadinho, velho. Ele falou que queria que matasse, né? Ô, Paulinho. Fiz um trabalho pra você, rapaz. Excelente trabalho, Paulinho. Estou. Estou orgulhoso. Ó, esse cara aí, cara. Eu ia até conversar, mas eu entrei na conversa. Ele leu tudo que eu mandei pra ele. Não respondeu. Pegou o carro de volta. Não devolveu a minha moto, que é que tava com ela. Estava me mentindo aí na minha frente. Não, ele procurou por isso, Paulinho. Ele procurou. Só que assim, eu já pedi pro pessoal não ir atrás de você ali. Mas tem um pessoal que tava querendo te procurar ali, tá? Já falei pra eles falarem dessa queda. Que isso aí foi entre vocês dois. Tá bom? Já tá certo aí. É isso aí, Paulinho. Parabéns aí, Paulinho. Fiquei muito feliz com o que aconteceu agora. Eu não quero guerra, não, cara. Eu não quero guerra, não. Não, não tem guerra, não, Paulinho. Esquenta não. Porque se mexerem com o Paulinho, eu vou falar pro T7, hein? É isso aí, Paulinho. Tá, eu gosto muito dos fiquem bosta. Meu negócio é com esses coringa aí. Não esquenta a cabeça, não. Esses coringa aí tá de palhaçada. Eles estavam mesmo, eles precisavam pagar o preço deles. Ainda bem que foi contigo porque... Eles estão tendo de cedo de negocio aí, já. Porque se fosse com outro, ia dar problema maior pra gente ainda, tá? Ah, é? Não, ia dar problema pra gente. Se fosse outro cara na pista aí e não fosse contigo, ia dar problema pra gente, entendeu? Agora eu resolvi já. Tá resolvido. Beleza, já foi os dois hoje. Fechou, fechou. Valeu, Paulinho, obrigado. Até mais, aquele abraço. Abraço.